Salve salve meus amigos da Crocs Games aqui quem está falando é James Michael e hoje eu trago um vídeo a pedido de um inscrito nosso canal aqui o Felipe David Felipe obrigado cara ele pediu para fazer outra gente que fizesse a série final fight final fight para você Felipe a seu pedido quero agradecer a sua participação e valeu mesmo por estar com a gente aí sempre aí comentando e participando e tudo mais valeu Felipe obrigado e vamos lá você que chegou aqui do nada e gosta de jogos já tive o Sininho se inscreve no canal e o like é por sua conta valeu se você gostar deixa o like se não gostar não tem problema mas nós estamos aí galera eu fiz uma comparação entre o arcade o Super Nintendo e fiz uma comparação também do Game Boy Advance e do Nintendinho 8 bits então foi uma comparação dos quatro portes aí e aí tem umas diferenças né notórias e bem na cara mesmo de cada um aí quando que vai acontecendo durante a gameplay para começar a nossa nossa tela inicial né a abertura do game eu peguei uma rum traduzida do Nintendinho tá em português e você vê que os três ali o arcade o Super Nintendo e o Game Boy são bem parecidos com exceção essa 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 coisa piscando na tela do do Game Boy aí que realmente enche o saco os sprites são bem parecidos dos três né e um detalhe na apresentação galera preste atenção no Super Nintendo que não aparece o Code não tem Code no Super Nintendo cara não sei o que aconteceu com ele que ele não aparece não existe o Code é só o Rui e o Hagar não tem pode ver ó no é o Code não aparece até menciona ali mas não aparece e nos demais aparece lá o o o Code lá em cima o Nintendinho apareceu e no visor no Game Boy Game Boy Advance também aparece é a versão diferente lá do Super Nintendo na Final Fight Guy né então foi uma versão diferente que no porte não tinha o Code para escolher então ele não aparece na tela de seleção de personagem e nem na apresentação essa é uma diferença já notória é o Sprite também da abertura né lá da da do enunciado do game lá diferente né bem diferente é pode ver que os sprites do do Game Boy também são parecidos né só que só é irritante esse negócio piscando aí e essa demora que essa apresentação que eu vou dizer para você pelo amor de Deus é uma demora desgraçada mas se trata da mesma história os quatro portes o que me parece galera que não parece eu não estou afirmando nada é que o Final Fight original que é o do do arcade é o Super Nintendo recebeu um porte e o Game Boy Advance parece ser um porte do Super Nintendo só que melhorado entende porque o jogo é é bem 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 parecido com o Super Nintendo bem parecido mesmo eu não entendi né meu amigo acho que foi só para poder ter porque pelo amor de Deus não tem nada a ver mas eu trouxe porque eu achei curioso agora presta atenção na galera na seleção de personagem olá não tem um code lá no Super Nintendo vamos e bui então em todas as telas bui e vamos lá começando aí já um detalhe grande ali ó no arcade vários objetos permitendo não tem nada e no Game Boy Advance já tem os objetos ali então já temos essa diferença notórica que é o arcade ter mais efeitos de luz sombra e objetos então essa é uma vantagem aí né lógico sempre vai ter sempre teve né dessa questão de objetos tem bastante objeto aí bastante coisa acontecendo na tela do arcade mas inimigos também aparece muito mais do que os demais e eu acho que a versão capada do Super Nintendo foi poxa foi sacanagem eu acho que o Super Nintendo merecia uma versão melhor do Final Fight 1 eu achei muito fraquinho assim pela potência do game entendeu o jogo game é um jogo game bom eu poderia ter feito um pouco melhor mas você vê aí detalhes gráficos aí com prédios e cores sombras dá para notar facilmente aí uma diferença também galera é interessante também é que o número de personagens que aparecem é bem menos eu entendia parece só dois por vez morre um bem outro morre um bem outro no Super Nintendo 3 e no arcade um monte e no Game Boy Advance também aparece bem mais menos que no arcade mas aparece olha só esse detalhe do estágio aqui de dentro da do galpão aqui aonde tem um efeito de apaga luz ali no arcade apaga e acende as luzes no Super Nintendo e no Game Boy Advance não tem e no Nintendinho nem entra nesse lugar galera uma coisa interessante também são as cores dos inimigos que são diferentes sprites né algumas cores tons de cores são diferentes entre uma versão e outra é um outro detalhe também é a personagem é a personagem o inimigo chamado Fox Fox é uma uma mulherzinha que vai aparecer no game que a gente não sabia se era mulher e depois falaram que não era e eu vou falando da nada e ela aparece é no arcade como Fox o nome no Super Nintendo e no Game Boy Advance não tem a rox é o Cid é não sei porquê mas é o Cid repara que vocês vão ver aí que não tem a rox vai aparecer a rox tô ficando chefe ali com o arcade ela vai aparecer ali e no Nintendinho tem olha ali o Cid ali esse é o Cid e é a versão da rox aí os movimentos e os golpes são os mesmos não tem 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 é um personagem com características femininas mas é isso aí galera o jogo é bom o porradeiro come solto chefe aqui não é difícil chefe é fácil no chefe a dificuldade maior é realmente o número de inimigos que eu acho que é muita apelação a inteligência artificial do inimigo são muito boas no arcade até no Super Nintendo e no Game Boy são legais a inteligência a rox lá no arcade apareceu lá é aquela mulherzinha lá não tem na versão do Super Nintendo e na versão do Game Boy de Messi mas tem no Nintendinho nós temos a versão feminina do Nintendinho vai aparecer ali vai aparecer então galera assim o arcade é absoluto né aí ó o Cid no Game Boy é absoluto é muito forte muito bom a placa do game do arcade sempre foi melhor só o Porsche Super Nintendo ficou bem capado né poderia ser melhor não dá para jogar de dois desse Super Nintendo que coisa se você quer jogar de dois não vai ter como entendeu no Game Boy também só acho que linkado não tenho certeza ou online né mas também o Game Boy também não tem essa opção é é importante né e no Nintendinho também não tinha não tinha não tinha como jogar de dois somente na versão de arcade e aí você vê que a fase do chefe aí é bem diferente ali do Nintendinho em relação aos outros as outras plataformas pode ver lá que o chefe já tá indo pro saco aqui no Game Boy e o chefe também já tá indo pro saco ali no Super Nintendo e eu vou enfrentar ainda o chefe do Nintendinho ficou bem parecido ali o bonequinho ali ó ficou bem da hora ali ó cabeçudo parece um sei lá um macaquinho pulando mas cara é o jogo é bom qualquer qualquer plataforma que você vai jogar você vai se divertir né é o jogo é legal o ruim é quando você joga uma versão do fliperama top e cai para o porte né quando você conhece o que é bom e joga o que é que seria o porte que estava tentando imitar a qualidade aí você vê as diferenças e a e os recursos limitados mas cara todos eles se divertem até de Nintendinho aqui velho eu achei muito bacana muito maneiro é para mim cara eu gosto muito de jogo então assim todo jogo eu tento olhar o lado bom da parada né é lógico que tem jogos entregados mas esse é bom e aí eu termino aí a primeira fase é espero que vocês tenham gostado aí essa comparação aí é muita informação na tela mas dá para dá para a gente acompanhar um pouquinho as diferenças beleza galera se você gostou do conteúdo galera não esqueça de deixar aquele like bacana pra gente e na próxima gameplay a gente traz a segunda fase aí deste game maravilhoso valeu galera aqui é crocs games fui